Estou com você, de Melissa Mecenas Oshiro. Eu não sei quem você é, mas estou com você. Eu queria acreditar assim em alguém, juntar as minhas mãos a ele, como eu faço no final de minhas orações. Amém. É certo que não poderia. Há tanto por trás de seus sorrisos, há tanto por detrás de suas propostas e de seu repentino gostar, que eu devo duvidar. Eu posso estar invernizada e ter milhões de cupins sob meu brilho. Pode ser bom viver cheia de teses e bases firmes, mas há sempre um espaço oco, que toca pulsante como um tambor, ou mesmo um coração. Eu posso estar acordada durante a noite e estar caída de sono. Eu queria estender as minhas mãos a alguém, sem parar no meio do caminho, sem temer que fique presa em suas farpas ou em seus espinhos. Eu não sei por que faz-me tanta falta uma pessoa inteira, porque não vejo maçãs mordidas nos pés. Mas há tanta gente perdida com meia-fé. Há tantos relacionamentos perfeitos, balançando em um único pé. Igrejas, empresas, pais e filhos, países e cidadãos, acostumados a viverem na corda bamba, a fazer música e poesia das suas metades, das mãos presas no ar. Eu quero só alguém em quem confiar. Alguém que vai me falar da sua vida, que vai me ouvir em seus pontos irrevogáveis. Alguém que pense comigo, que não se entregue à verdade dos outros, se não for também a sua. Alguém que ande com vontade de andar, que acorde com vontade de viver. Eu lhe estenderei os braços sem medo e deixarei minha vida em suas mãos. Um problema não encontra solução, se não nos entregamos a ela. Vivo cada dia em busca dessa pessoa, a quem confiarei a minha mão e igualmente o meu coração.